Alô pessoal, eu já mostrei essa vaca, mas eu não mostrei detalhadamente, vou mostrar aí pra vocês a Coca-Cola, é Girolando, Girolanda, aí lá, uma vaca nova é 20 litros de leite 25, muito, muito bonita, uma vaca excelente Coca-Cola, vai, Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, vai, vai, uma vaca nova já tá enxertada já, já tá a prinha, o Jesse, acasalou com o Jesse ele não tá aqui agora pra me mostrar, mas depois eu vou mostrar aí é, o boi Jesse que nós temos aqui é excelente sai mais bezerras e sai todas todas de genética Jesse, boa mesmo aí a Coca-Cola aí, ó daqui a pouco ela vai comer alimentação da tarde a pasto de dia aí daqui a pouco come, se alimenta com suprimento soja, torta e falé de milho e como nós tá aqui no tempo das águas aí nós não tá dando capim nem palma não só quando o capim começou a secar e o jeito que tem é trito lá, o milho, o capim lá, o pie mas essa vaca aí, meu irmão pagou dez mil reais nela veio como trinta litro, mas infelizmente não deu os trinta não aí como eu falo, tava falando aí, suprimento de tarde, a soja, o milho e a torta ela veio com uma bezerra pequena, mas já tá grande, ela já tá enxertada daqui uns dias vai ser feito e tirar a bezerra nós vamos tirar a bezerra dela pra ela recuperar para parir mas ainda vai demorar uns meses ainda aí vai sair girolando vese jesse vai sair com produção de leite também é fenomenal essa vaca, excelente uma vaca coruda olha o imbigo dessa vaca olha só a babatona a sobra de couro olha pra isso excelente essa aí dá pra botar até nenhuma exposição tem várias raças de gado, né tem e o pessoal tá fazendo muito cruzamento aí Brasil lá fora tem uma raça de gado que eu admiro muito, eu sou fã que é a Cindy não sei se vocês aí que estão acompanhando o canal já viram falar da raça de gado Cindy aqui nós não temos nenhuma Cindy ainda não mas é minha expectativa, com a fé em Deus, vai ser comprar daqui uns tempos aí a Cindy, o pessoal tá cruzando a Cindy com o Jesse Cindy com o Holandês Cindy até com o Cinepol eu vi passando em um canal Cindy com o Cinepol tem um criador de de Cindy que expande o Cindy em São Paulo depois eu vou falar o nome do criador o criador que cria é que faltou nome aqui agora na na mente agora pra me falar peço que é o senhor Adáudio Adáudio Cartilho alguma coisa assim crio Cindy sou fã da criação de gado dele e outros criadores aí do Brasil, né o Cindy, o Cinepol o Cinepol também é meu sonho o Cinepol a carne é muito saborosa o Cinepol é pra carne é um gado que pode se adaptar no frio e no calor e o Cindy, o Cindy é fenomenal o Cindy não tem nem o que a pessoa falar foi originado do deserto muitos anos eu irei para o Brasil o Cindy mas com o que eu tenho aqui eu vou mostrar é carne tem duas funções carne e leite duas características hoje, ontem a tarde uma chuva, a noite amanheceu o fenomenal e a Caatinga muito linda nosso curralzinho não tá muito bom não mas tá dando para prender as vaquinhas é meu irmão criei umas vacas aí eu tenho uma manovilha mas nós vamos fazer um curral tem um amigo que faz curral faz cerca qualquer tipo de cerca de arame liso curral longuarina arame nós vamos fazer um curral aqui também não tem muita condição não mas tá começando agora a criar uma vaquinha aí depois eu vou mostrar uma bezerra aqui Jéssico e Jassolanda esses tempos atrás nós perdemos eu perdi uma vaca aqui entroscada com a ração mas é igual minha avó dizia um tempo atrás que vai os anéis fica os dedos não é vamos conseguir comprar umas vaquinhas primeira criavaca tava dando 10 litros aí comeu a ração entroscou aí ficou a cria mas daqui um ano um ano e pouco ela tá parida é vai parir enxertar parir dá uma boa genética de leite eu consegui umas coisinhas minha cocô-pão-pão-pão-tos vai com leiteira não é coca-cola coca-cola pessoal uma vaca mansa viu vaca mansa igual essa não existe coca-cola ei coca-cola vamos vamos coca-cola vamos minha cosquenta vamos coca-cola vamos pra lá vamos anda aí vai vamos coca-cola esperando lá riar pra tirar o leite tudo de bom pessoal pra vocês e vou mostrar mais coisa pra vocês viu é um prazer gravar pra todos olha galera um novo plantio de milho a gente plantamos dentro da palma aí a gente tá molhando esse milho mas tá chovendo agora não tá precisando nós molhar ainda não quer dizer molhamos umas duas três vezes mas tá 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 chovendo olha só dentro da palma tá dando um pouco de trabalho pra molhar eu acho que dá palma mas com habilidade a gente consegue conquistar ó pé de orcena tô na expectativa de nascer umas mudinha de orcena aqui que é pra eu tirar umas multas fazer mais umas plantações de orcena esse milho agora agora pessoal eu vou mostrar esse milho aqui eu logo quando ele tava pequeno eu fiz eu mostrei ele eu mostrei pequeno milho mas olha como que já tão olha tempão tá bom aqui plantação de milho aí ó vai dar muito milho olha só não tem coisa igual do que a pessoa mexer com a terra a agricultura é fenomenal péssimo de melancia ó pra sair aqui ele tá crescendo plantão que nasceu pra ele crescer esse maior aí é o apie esse aqui é o milho que tava pequeno e agora ele tá grande crescendo aqui uns meses nós vamos ter milho aí no decorrer do 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 da do crescimento deles eu vou tá sempre mostrando pra vocês e aqui tem uns pezinhos de empim olha só eu fiz um plantio de empim ali na terra ali só que esquentou muito antes de chover tava sem chover aqui perdi a plantação de empim em dois lugares aí essa aqui ainda conseguiu ainda conseguiu ainda escapar tem uma terra no meu irmão mais longe que eu vou fazer uma roça de empim lá e abóbora vou preparar tudo fazer a cerca quando eu plantar não vai ser agora não vai ser mais pra frente quando eu plantar eu vou mostrar pra vocês função por função a linha para a cerca que eu vou fazer pagar uma pessoa para ajudar a fazer olha a palminha doce aqui essa palma aqui é fenomenal essa palma pode dar porcos eu ouvi falar que os pessoal estão engordando porcos que cria até toicinho com essa palma e ela pra vaca dar leite não tem outra igual não dá essa ela e mistura um falete de milho por cima é pra vaca aumentar a lactação de leite aumenta bastante a gente vamos fazer umas mudas tirar umas mudas lá na roça do meu irmão pra nós plantar aqui vou caçar o canto e vou mostrar pra vocês tudo o antes e o depois aqui aqui é capim lapie ó tá plantado nesses cortes aí aí tinha um milho que secou o trabalhador que trabalha aqui pra nós pipinou todinho que a vitamina do milho é isso aqui ó gente a vitamina da terra é o bagaço vendo aqui aqui é o bagaço né isso aqui é a vitamina da terra é o adubo não adianta tirar isso da terra ou queimar isso aqui queimar acaba poluindo o meio ambiente então isso aqui é a vitamina da terra o bagaço tá vendo aqui ó nesses cortes aí tem milho milho não perdão capim capim lapie ó aqui esse aqui é o o adubo é isso aqui ó adubar a plantação não adianta tirar os lejetos tirar os o mato seco aí tá nascendo ó olha só tem de ser na base do capricho tá vendo tanto de que esse milho aqui nós tiramos espiga aí nós tava sem a cortadeira e tava em pleno período de chuva também aí o milho acabou secando aí o trabalhador que pinou ele todinho aí ó na base do enxadete foi máquina não foi enxadete mesmo tá vendo a cortadeira igual eu tava falando quebrou infelizmente nós ficamos sem cortadeira quebrou a cortadeira aí não teve como triturar mesmo se tivesse chovendo tinha dado pra triturar nós tínhamos deixado o gado num curral à tarde e se comia mas infelizmente nós ficamos sem a cortadeira aí mais a felicidade que o meu irmão comprou comprou uma cortadeira nova ontem ele foi meus dois irmãos foram buscar foi buscar a cortadeira que tinha chegado comprou pela internet aí eu vou caçar um cantinho está lá na hora que tiver triturando eu vou mostrar pra vocês vou mostrar a trituradeira todo o processo pode cortar botar milho fagio de agaroba soja cada canto em seu lugar pode triturar palma capinho eu vou mostrar pra depois depois vocês olha aí minha plantação de ocena eu cheguei aqui em cima dela quebrei quebrei aqui quebrei aqui olha aí ela já saiu os brotos pra fazer a copa entenderam vai sair aqui eu quebrei aqui aqui foi quebrado aí já saiu os brotos pra rodear aí vai ser a copa a copa da iocena a copa da árvore ó pra essa aqui o tamanho que está ó até que eu entendo de roça hein nasci eu criei na roça ó a copa foi feita aqui ó a copa em cima tava crescendo reta senão ia crescer reto o que ia adiantar não ia adiantar nada criar vários galhos agora essa iocena aí quem tem fazenda pode plantar agora agora um alerta que eu vou dar hein pagado pode dar tudo no seu limite para animais cavalo cavalo burro jegue rumentos para esses animais cavalo aí não pode dar muito nem todo dia não hein ela é muito forte tem muito muita proteína muito forte acaba que os animais caem o pelo não sei se alguém já viu falar que os animais caem o pelo pois aqui já aconteceu com os animais do meu tio o animal caiu o pelo do rabo ficou sem pelo no rabo aí a gente não dá muito para o animal é muito forte um senhor amigo do meu pai sempre falou que colocou um gado em uma manga que tinha iocena e o gado comeu a iocena quando foi pesar o gado deu muito deu uma uma arroba a mais do que esperava o gado da iocena que a iocena ela é muito forte o gado ganha ganha peso aqui é o lapier lapier eu trouxe a fazenda de um amigo trouxe a fazenda de um amigo aí plantei estava precisando da chuva olha só muito bom fenomenal aqui é o lapier aqui é o lapier é o lapier tem uns pés de sorco essa terra aqui estava muito chuja aí eu limpei para que o trabalhador para limpar aí está nascendo uns outros capinhos aí também aqui é o orocolha já viu falar do orocolha o orocolha é o capim da caatinga aqui na caatinga nós não temos o braquiarão não nem o braquiarinha é bufuguê gripane orocolha grama capim outros tipos de capim grama mas o braquiara não deu não não dá aqui não ali próximo a 15 km 16 km tem tem o orocolha de um tem o orocolha não perdão o orocolha aqui na caatinga tem o braquiara e o braquiarinha é muito 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 está perto está perto da boca da mata agora lá na mata mesmo tem um sempre verde tem um tem muitos tipos de capim mesmo lá na mata para que esse capim aqui estiver maior vou mostrar para vocês vamos estar esse milho aqui ó seco está plantado aí vou mostrar para vocês no decorrer do tempo que ele cresce também olha só aqui as mudinhas de oceina eu plantei na seca e conseguiu pegar eu falei mas molhando hein eu suei para botar essas oceina assim nesse tipo aí agora não vou morrer mais não com a benção de Deus com a permissão de Deus né sempre dá uma molhadinha quando estiver seco mas ela vai ficar maior então obrigado para todos espero que goste deixe o like espero que curte aí o vídeo e aprenda cada vez mais eu aprendo com vocês vocês aprendem com minhas dicas acho que é dica é serve como dica né vamos aí andando falando de gado falando de plantação cinepol cinde é o gado aí resistente mais outras raças amanhã outra hora eu vou mostrar mais outras vacas que tem aqui suas características obrigado e abraço